Bom dia, servente de atendimento ao encarnado, que posso ajudar? Então, eu fiz uma solicitação. Sim, eu já tô sabendo da sua solicitação de alma gêmea. Isso, eu queria... você tá ciente então? Tô ciente aqui, eu acompanhei aqui. O problema é o seguinte, senhora. A senhora tá aí gostando de uma pessoa que não é a que a gente separou pra você, entendeu? Então libera ela, que ela é pra outra pessoa. Não, isso não pode ser, porque eu calculei bem. Não, tudo bem, a senhora quer essa, mas essa não é. Não é essa, não pode ser. Mas é que você vai... Ó, presta atenção, tem 7 bilhões de pessoas na Terra. Você quer essa daí, essa daí não... Você vai me dizer que tem melhor, que vai ter melhor. Senhora, não pode ser essa. Por que não pode ser essa? Eu não vou... Desapega. Não vou... Tem um verbo, desapegar. Desapega. Faço pra você falar. Senhora, não dá pra ser... Senhora, para de insistir, essa não é só uma gêmea. Nossa, mas o que que custa? Não dá? Mas que caramba, ser humano.